olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 123 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu vou fazer seis mais seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais um então a primeira carreira faz uma correntinha e vou fazer uma carreira de pontos baixos ok eu vou fazer pontos baixos até ali o final segunda carreira faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo duas correntes por 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo duas correntes por dois aqui no terceiro faço um ponto baixo duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então a terceira carreira faço uma duas três correntinhas piro aqui nesse primeiro espaço eu faço um ponto alto uma correntinha de uma lançada eu venho aqui nesse próximo espaço faço um ponto alto uma lançada aqui por trás eu volto para esse primeiro espaço e aqui eu faço um ponto alto uma correntinha de espaço numa lançada vem no espaço seguinte faço um ponto alto numa lançada vem aqui por trás e volto para esse espaço um ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto uma correntinha de uma lançada é sempre assim tá vem no próximo espaço faço um ponto alto uma lançada vem aqui por trás e volto para esse espaço anterior e faço um ponto alto uma correntinha de espaço então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira ó é bem facinho tá assim dessa forma então aqui pra terminar eu faço aqui uma correntinha toma lançada vem aqui no ponto baixo e faço um ponto alto ok ok então agora eu vou voltar a primeira carreira que é a carreira do ponto baixo tá eu faço aqui uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá aqui o primeiro vou fazer assim normalmente tá então aqui o segundo aqui na correntinha eu vou pegar somente essa essa laçadinha aqui ó está a minha frente tá essa outra aqui de trás não é que eu faço um ponto baixo é que eu faço um ponto baixo aqui no seguinte eu faço a mesma coisa pego apenas uma cordinha que está na minha frente e faço um ponto baixo aqui no ponto seguinte apenas uma cordinha e faço um ponto baixo ok então agora é só repetir esta carreira e as demais aqui uma observação tá todas as vezes que você tiver pro lado direito da peça ao invés de você pegar a laçadinha da frente tá aqui no ponto baixo você vai pegar aqui a laçadinha de trás ok então é só fazer dessa forma quando você tiver no avesso você pega a cordinha que está à sua frente quando você tiver no direito da peça você pega aqui atrás tá a cordinha aqui é de trás ok então é isso se você gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau não sei lá eu 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 Obrigado.